Boa noite, é boa noite, é boa noite Para quem é de boa noite Bom dia, para quem é de bom dia A prensa é muita mais Inscreva A prensa é o rei da alegria Oh, boa noite pra quem é de boa noite Oh, bom dia pra quem é de bom dia A benção que eu vou falar é a benção A Tumelê que eu venho a abençoar 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 Oh, boa noite pra quem é de boa noite Oh, bom dia pra quem é de bom dia A benção que eu vou falar é a benção A Tumelê que eu venho a abençoar A Tumelê que eu venho a abençoar Oh, boa noite pra quem é de boa noite A Tumelê que eu venho a abençoar